Estamos rodando aqui na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, acompanhando aqui essa rodovia maravilhosa, que tem muita residência de um lado e do outro, para você conhecer aqui toda essa região, que faz parte aqui também da região dos lagos. Vamos conhecendo. E aí, Rio das Ostras, uma cidade incrível, que foi emendando, emendando, você já não sabe mais onde é Rio das Ostras, onde não é, eu sei que eu... Tem que olhar o GPS. Tem que olhar o GPS, entende? E é muito bonito tudo por aqui, tá? Nós estamos muito, muito pertinhos do mar, mas muito mesmo. Mas a frente é Praia de São João, é isso? Qual é a frente aí? Vamos ver pela frente. Vamos chegar lá e a gente vai descobrir. A gente está rodando mais aleatoriamente aqui, justamente para isso, para que você conheça junto com a gente e a gente será surpreendido também pelas novidades que vão aparecendo. Vamos ver o que tem aí. Tem muita gente que já conhece, só vai confirmando. E a gente, como não conhece, vai olhando aí e curtindo tudo o que está vendo aqui em Rio das Ostras. Olha só. Olha que cidade bacana. Olha que igreja bonita. Olha aí. E é tudo muito aberto por aqui. Então, você... Tudo muito reto, sem morro. Então, fica muito bonito. E o bacana é que essa pista aqui é mais alta, então você tem uma visão espetacular. Você fica num nível mais alto, vê tudo lá mais para baixo. Aqui é um shopping. É um shopping todo. Lindo. Utilizado, né? O mar está aqui, do nosso ladinho. É. Entre uma construção e outra, a gente vê o azul. Exatamente. Vamos passar. Ah, eu vi lá agora, mas não deu para filmar. Vou ver já já. Mostrar para vocês aqui. E árvore, árvore. Que beleza. Eu acho que foram construindo essa avenida aqui e botando e plantando. Na mesma hora que fazia. Exato. Encantador isso. Estamos em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Uma rodovia enorme. A cidade é enorme. E toda preenchida de lojas e residências. Então, se você procurar aqui uma loja fechada para comprar, acho que é difícil para alugar. E também para um local para você construir alguma coisa, é meio difícil. Não tem mais espaço. Olha o mar lá. Pois é. Imagino que o metro quadrado aqui deve ser caríssimo, né? Porque... Olha aí. Repare que... Olha o mar ali. Repare que as casas são emendadas. Não tem espaço. Tudo construção boa, né? Para cá. Tudo construção boa. Isso aí. Muito comércio. Rio das Ostras. Comércio de revenda por aqui, olha. Para todo lado. Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Rio das Ostras.